Mais uma exclusiva do Igor Produce Música Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu posso sentir um goloso da boca de outro Será que chifre de picante? Conta, conta Que nasce sua conta Chifre de picante Conta, conta Que nasce sua conta Chifre de picante Conta, conta Que nasce sua conta Chifre de picante Conta, conta Pra ele ter amor Pra mim o pode me mexer Igor Produce Produzindo o melhor do reggae Remix Música 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 Música